Olá, internautas! Mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura, recebendo sempre convidados especiais e falando de temas importantes para você e para todo mundo aí à sua volta, que está ligado aqui na nossa programação. Nosso convidado agora é Antônio Celso do Amaral Silva, que vai falar de um seminário e de um trabalho muito importante que acontece não só aqui em Sorocaba, mas em todo o Brasil. Antônio Celso, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, Sibeli. Seja bem-vindo. E a Rede Amigos da Cultura. Muito obrigada. Antônio Celso, que novidade você traz para nós desse trabalho da Escola de Paz do Brasil? Primeiro, o internauta precisa saber o que é a Escola de Paz do Brasil. A Escola de Paz do Brasil foi fundada em 1963, em São Paulo, e o trabalho principal dela é tratar do relacionamento pais e filhos. E esse é um tema atualíssimo, apesar de quase 50 anos de existência da Escola de Paz no Brasil, é um tema atualíssimo. Esse relacionamento, essas dificuldades e principalmente o fato hoje do pai ter menos tempo para o filho, a gente trabalha muito a questão da qualidade desse tempo com o filho. E fundamentalmente esse é o trabalho da Escola de Paz. E essa Escola de Paz teve origem onde? Onde ela surgiu? Onde foi fundada primeiro? Ela começou na França, através da Igreja Católica. Em 1963, ela foi trazida para o Brasil pelo pai de Charbonneau, na Colégio Santa Cruz. E aí ela começou a ter uma difusão muito forte. Hoje ela não tem mais característica religiosa, ela é totalmente leiga. Ela atinge hoje mais de 100 cidades no Brasil, tem mais de 100 seccionais que nós chamamos. Sorocaba é uma delas. Só para você ter uma ideia, a Sorocaba tem quase, este ano, completa 30 anos de Escola de Paz no Brasil. Ela houve um período aqui em Sorocaba de um pico muito grande, um trabalho muito forte. Depois ela teve uma parada e há três meses atrás um grupo de casais reassumiu a Escola do Brasil, deu um redimensionamento e nós estamos fazendo um trabalho muito forte para que ela tenha a mesma formatação e a mesma divulgação que havia no passado. Você falou que é um grupo de casais. Quem pode participar, então? São só pais que podem participar dessa escola? Necessariamente não. Como ela trata de relacionamento pais e filhos, fundamentalmente se entende-se que ela deve ser dirigida aos pais. Por isso o nome é Escola de Pais. Mas não precisa ser casado, não precisa ter filhos, podem ser educadores, podem ser psicólogos, podem ser religiosos, que queiram compreender um pouco mais sobre este relacionamento nessa parte psicológica que se trabalha, as orientações que são dadas pela Escola de Pais. E vocês se reúnem? Tem uma reunião mensal, semanal? Como que acontece isso para até quem quiser participar? A seccional de Sorocaba se reúne toda segunda-feira, das 20 às 22 horas, lá na sede do Cefas, que fica pertinho do Campolim, do lado do shopping, fica no Campolim, pertinho do Shopping Esplanada, e é aberto a todos. As pessoas podem conhecer o nosso trabalho, e aqueles que desejarem ser divulgadores da Escola de Pais, existe um que nós chamamos de ciclos de debates, que são dez temas, esses temas são trabalhados semanalmente, durante dez semanas, e a pessoa fica preparada para ser o divulgador desse trabalho da Escola de Pais em comunidades, quer escola, quer as associações de bairros, quer igrejas, quer qualquer tipo de associação que queira receber essas orientações que a gente tem. E é importante também que a Escola de Pais promove anualmente um seminário, que é o assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, com um outro convidado, um outro participante, que é da Escola de Pais, que é o Carlos Guarilhas, certo? Carlos Guarilhas, que é o coordenador do seminário deste ano. Muito obrigada, Antônio Celso, e vamos conversar com o Carlos Guarilhas agora. Muito obrigado, e convidamos toda a população de Sorocaba, de toda a região, que venha conhecer o trabalho da Escola de Pais, às segundas-feiras, na sede do Cefas. E nós voltamos aqui falando sobre o seminário, então, da Escola de Pais deste ano de 2012. Estou aqui ao meu lado com o Carlos Guarilhas, que faz parte do casal que coordena esse seminário, ele junto com a sua esposa Denise. Carlos, como vai ser esse seminário que tem preparado e quem pode participar? Obrigado pela oportunidade, Sibeli, de nós estarmos aqui divulgando esse valioso seminário. Quem pode participar desse seminário são todas as pessoas interessadas no assunto, né? Podemos ser casais, podemos ser educadores, pessoal da área de psicologia, todos que estejam engajados nesse assunto do relacionamento pais e filhos. Não necessariamente casais, quem tem o filho demais, toda a população está convidada para participar desse seminário. E esse tema, esse ano, é Família é um Sonho Possível. Como surgiu, como chegaram nesse tema, nessa temática? Esse tema, nós temos a sede nacional, que é a Escola de Pais do Brasil. E eles realizam seminários nacionais. E esse tema surgiu, né? Cada ano eles adotam um tema. E esse tema foi proposto há dois anos atrás e vão sendo repassados para as seccionais. Então existe um cronograma através, que é coordenado pela nacional. Então, e ele vai acontecer, esse seminário de 21 de novembro. O que vai acontecer? O que vai ter? O que o pessoal pode esperar? Esse seminário vai ser grandioso. Não vamos dizer assim pelo tamanho físico dele, mas sim pelos assuntos abordados. Teremos como convidado para fazer a entrada do seminário, uma musicalização, a cantora sorocabana, a Tereza Badini. Que é ótima, excelente. Muito respeitada pelo meio artístico, musical aí de Sorocaba. Após isso, nós teremos a abertura do seminário e teremos os palestrantes, que estarão trazendo excelentes assuntos, né? Um deles é o arcebispo da arquidiocese de Sorocaba, o Dom Eduardo, que trará o tema realmente do nosso seminário. A família é um sonho possível. Acho que não tem comentários falar do nosso arcebispo. Com certeza. Principalmente nesse tema aí, que ele vai desenvolver lá junto de nós. E uma segunda palestra, que será pelo médico pediatra, o doutor Jean Cart. É um excelente médico, ele é de Santos. Ele pertence há muito tempo do Conselho de Membros de Educadores da Escola Nacional. Então, e ele trará o tema, a infância na família real e virtual. Um tema também atualíssimo. Atualíssimo, com esses tempos de internet. Como nós proceder com nossos filhos, né? Ficaram ali na internet. Então, são temas que trarão muito conhecimento. As pessoas que irão a esse seminário, tenho certeza que sairão engrandecidos, né? Com esse maravilhoso conhecimento que eles irão adquirir lá. Então, será na quarta-feira, dia 21 de novembro, lá no Teatro do SESI, no Mangal. O Teatro Amando Panunzio. E quem quiser se inscrever, faz como? Tem um telefone, um site? É através do site. Entra no site seminarioescoladepaz.org. Seminarioescoladepaz.org. Lá tem toda a história da Escola de Paz e tem lá um link e inscrições. E é gratuito? É gratuito. Nós estamos pedindo a colaboração de um litro de leite. Ótimo. Esse leite será doado a uma instituição que nós colaboramos, que é o Cefas, né? E quem puder ir, não perderá nada. Tenha certeza que sairá feliz de lá. Com certeza. Excelente trabalho que vocês vêm fazendo. E nós estaremos lá, vamos acompanhar esse trabalho e fazer essa divulgação também aqui na Rede Amigos da Cultura. Agradecemos. Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. Então, apoie na sua agenda ainda. É 21 de novembro, a partir das 19h, no Teatro do SESI, o Seminário da Escola de Paz 2012, Escola de Paz do Brasil, aqui na Seccional de Sorocaba. Esse foi mais um Visita na Rede e nós voltamos com mais programação para vocês. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma